É, agora nós chegamos aqui na Praça do Papa Comandante Assis tá ali, ó, chapéuzinho preto E agora nós estamos aqui estrategicamente, ó Do lado do Trialétrico, a viatura do Bolsonaro tá ali, ó Com todas as armas Tribunal de Contas tá aqui, ó, Júlio Marcelo de Oliveira Nós vamos prender o safado todo, entendeu? E olha aí, ó Os vendedores chegando, a camisa já tá aí E vem pra rua, hein, gente Pelo amor de Deus, a praça tá abandonada, hein Cadê vocês? Hã? Não vão sair de casa, não? Vem pra rua, você também, sua família, seus amigos, olha aí, ó Ambiente arborizado Segunda música do trio, hein Vamos fechar com as camisas aqui, ó Daqui a pouco vou procurar o preço Vou comprar um azul